Na zona rural de Caratinga, a Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça de São Paulo, no córrego do Veadão. O crime foi registrado no ano passado, né? Aliás, no ano passado não, foi em 2020, no Estado Paulista. O Sargento Henrique de Souza, ele estava nessa ocorrência e vai contar pra gente aqui. De posse dessas informações, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, juntamente hoje com a equipe do GPMOR, né? Integrante da Companhia Tático Móvel. Essas equipes se deslocaram até esse sítio, né? Na zona rural. E então obtivemos o êxito de cercar o local e abordar esse autor. Ele já contido com a equipe, a gente em conversa com ele, foi questionado se haveria algo de ilícito naquela propriedade. Então ele nos confirmou que possuía uma espingarda. Espingarda, essa que foi localizada, foi caminhada para a Polícia Civil, para as providências cabíveis. Foi feita a denúncia, a denúncia foi averiguada e rendeu o sucesso total da operação. Então, assim, a gente agradece mais uma vez aquelas pessoas que estão sempre denunciando, né? Que não concordam com os atos ilícitos, né? Com os vandalismos, com os crimes. E que estão sempre apoiando a Polícia Militar, contribuindo para a segurança. Porque a segurança, ela é uma responsabilidade do órgão público, mas ela é também uma responsabilidade da comunidade ordeira, que está sempre acompanhando a cada localidade, a cada momento. Aparentemente, ele conseguiu trabalho nesse local e, como ele estava trabalhando lá, ele teve essa casa cedida pelo proprietário para que ele trabalhasse e morasse naquela localidade. Obrigado. Obrigado.